E 40% das pessoas sofrem de insônia no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. E muita gente só consegue dormir com a ajuda de remédios. A Anvisa liberou a venda no Brasil de um desses medicamentos, que antes era proibido por aqui. A decisão pode ajudar muitos pacientes, mas também acende um alerta. Kelly sempre teve dificuldades para dormir. As crises de insônia afetavam a sua rotina. Passava o dia inteiro irritada. O mau humor era constante. Ela fez de tudo para tentar ter noites de sono mais tranquilas. Passou a fazer exercícios, mudou a alimentação. Nenhuma das tentativas funcionou. Depois de muita pesquisa, ela passou a fazer uso do comprimido de melatonina. E o sono voltou. Eu voltei a ter qualidade de vida, né? Eu não tenho mais o dia seguinte cansada, estressada, até as minhas feições. Eu não tenho mais aquela cara feia, emburrada no dia seguinte, porque eu tive uma boa noite de sono. Então, tudo mudou. É qualidade de vida. A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo humano. E uma de suas funções é a indução ao sono. Como a venda do produto era proibida no Brasil, Kelly precisava importar dos Estados Unidos. Medicação, na verdade, a gente já conseguia antes, porém a medicação tradicional. A melatonina, a gente ou viajava para comprar, ou então estava sempre pedindo para um amigo que ia viajar. Mas sempre vinha de fora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 40% das pessoas sofrem de insônia no Brasil. Há um mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a venda da melatonina no país. O medicamento pode ser encontrado em farmácias de manipulação, mas só poderá ser adquirido mediante a prescrição médica. Ela era vendida como um suplemento alimentar, só que ela não é, ela é um hormônio. Então, ela deve ser prescrita por médico, de acordo com a indicação específica de cada paciente. O uso da melatonina pode trazer efeitos colaterais. Ela pode trazer alguns efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais leves, como uma dor de cabeça, uma náusea, uma vertigem. E tem pacientes contraindicados, quem tem histórico de infarto ou de angina, não deve usar melatonina. A neurologista alerta que o uso do hormônio encomprimido deve ser associado à mudança de hábito. Você deve tomá-la, assim, uma, duas horas antes de dormir e com higiene do sono, tá? Não adianta você tomar melatonina e ir para frente do computador. Então, tem que ser num ambiente de escuridão, de tranquilidade, sem estimulante à noite, sem café, sem Coca-Cola, sem chocolate, sem estimulante, sem álcool. Todas aquelas coisas da higiene do sono, para você ter uma noite de sono tranquila, auxiliado com o uso da melatonina. A melatonina é responsável por regular o sono e pode ajudar no tratamento de algumas doenças, como a enxaqueca. Ao contrário dos medicamentos, a melatonina é uma solução natural que realmente funciona, não causando dependência nem os efeitos colaterais comuns, como boca seca, nevoeiro mental ou cansaço. A saúde do nosso corpo depende do número de horas que dormimos. O déficit de descanso causa má disposição e pode comprometer o funcionamento correto do organismo. Esqueça as noites mal dormidas. Durma como um anjo com a melatonina. A saúde do nosso corpo depende do número de horas que dormimos.